Alô galera, bom dia, tudo bem com você? Passando aqui para deixar uma dica de limpeza de microfones da sua igreja, do beco vocal e também dos microfones sem fio, qual o pastor, pregador, cantor, muitas das vezes vai fazer o uso do microfone e vai fazer o uso do microfone com segurança. Vamos lá! Antes de mais nada, quero mostrar para vocês aqui, eu já tirei todos os meus globos, as espumas também, esses aqui são os meus microfones, é um Superlux, nós temos aí 12 microfones Superlux, fazemos uso desse microfone porque a qualidade é boa e também para os becos vocal também é excelentíssimo, tá bom? Eu gosto muito desses microfones. Sou técnico de áudio do Ministério Fama, Vila Pedroso, Regional 11. Está aqui, vou mostrar para vocês aqui, dentro dessa vasilha, eu coloquei água até uma certa altura, desde que praticamente cubra todos os meus globos, está vendo aqui, está quase todos cobertos, está vendo? As espumas estão aqui dentro, todas de molho e vamos lá no processo, o que eu fiz e o que eu coloquei dentro desta água. Primeira coisa que eu coloquei dentro desta água, bicarbonato de sódio. Você vai pegar mais ou menos uma colher, dessa aqui, uma colher de bicarbonato. Você pode colocar uma ou duas colheres, né? Eu geralmente coloco uma, uma colher e meia, né? Às vezes eu coloco até duas colheres, tá? De bicarbonato dentro da água. Eu coloquei, ali eu já coloquei já, já fiz a mistura já. Eu coloquei duas tampinhas dessa de, veja, esse é perfumado, tá? É o lavanda, bem-estar, 24 horas de proteção. Limpe e perfumado, certo? Esse lavanda, ele é muito bom, ele tem um aroma, um cheiro muito gostoso, muito gostoso mesmo. Vai ajudar mais a perfumar os seus microfones, deixá-los com um cheiro mais gostoso, mais agradável também. E mais, e ele espuma também, certo? O que é que eu faço ainda? Pego o detergente. Esse detergente também eu faço o uso dele. Eu coloco uma boa quantidade de detergente, né? E depois eu pego a colher, né? Dou uma mexida em tudo, né? Só pra misturar mesmo. Ou às vezes nem colher, eu faço, eu uso a mão mesmo, né? Pra espumar. Aqui, ó. Cria essa espuma, certo? Eles vão estar bem mais misturados, né? Tá bem molhadinho. E o que é que eu faço pra me fazer a limpeza agora dos meus globos? Vamos lá. Depois eu vou falar de mais dois produtos que eu tenho ali, que eu tô fazendo o uso deles também. Certo? Vamos lá. Deixa eu só arrumar minha camerazinha aqui. Meu pedestalzinho, porque meu pedestal tá querendo cair. Isso. Aí, pronto. Melhorou. Tá aqui o bombril. Você vai pegar um bombril. Dentro do globo, geralmente quando as pessoas fazem o uso do microfone, aquelas pessoas que saliva muito, né? Tem pessoas que elas têm esse problema de, às vezes, salivar muito, né? Gospe muito. Vamos falar o linguajar mais direto. Gospe muito. E, às vezes, quando tá falando no microfone, ela tá falando e tá guspindo. Então, isso vai pra onde? Vai pro globo e vai também pra espuma. Isso vai causar o quê? Porque ele vai começar a enferrujar. Aqui, ó. Começa a enferrujar. Por quê? Por causa da saliva, né? A saliva, ela vai juntando, vai juntando, juntando e acaba causando isso. O que é que eu faço? Você vai pegar um bombril. Parte ele no meio. Você não vai passar o bombril em cima. Por quê? Aqui em cima você vai descascar esse globo, porque ele é prateado. Então, se você passar o bombril, ele vai acabar descascando. Então, pra evitar isso, o que você faz? Você vai limpar por dentro. Você vai pegar o bombril, coloca lá dentro. Ó, viu? Você vai fazer o quê? Esse movimento aqui, ó. Ó. Circular dentro do seu globo. Tá vendo? Olha aqui. Olha o tanto de espuma já saindo aqui na frente. Certo? Então, você vai fazer isso em todos os seus globos do seu microfone. Feito isso, você vai pegar as suas espumas. Tá aqui, ó. Ou melhor, desculpa. Feito isso, você vai pegar a bucha. Essa bucha aqui é uma bucha de tomar banho nova, tá? Você vai pegar ela nova, vai deixar ela exclusivamente pra isso, certo? Você vai pegar ela, você vai molhar ela. Você pode ver que ela tá toda cheia de espuma. Olha aqui. Toda cheia de espuma. E você vai vir o quê? Olha aqui. Você vai vir esfregando a sua bucha. A bucha no globo do microfone. Feito isso, você vai limpando, certo? Aonde, às vezes, você perceber que tem alguma marquinha de ferrugem, você vai pegar uma escova nova, tá? Nova. Justamente pra isso. Você vai pegar e vai começar o quê? Olha aqui. Ó. Você vai esfregando. Ah, vou demorar. Não tem problema. Mas vai fazer uma limpeza profunda, mas corretamente. E você vai limpando. É a mesma coisa se você estivesse usando uma escova, né? De tomar banho, uma escova que você usa pra lavar roupa. Mas aí você vai fazer o uso dessa escova nova. Você pega ela, tira, compra uma escova nova e pra você fazer o uso dela. Certo? Você não tem uma escova, você faz o uso da escova, né? Que nós usamos o quê? Pra escovar os dentes. Claro, essa aqui não é usada. E você vai fazer a mesma forma com ela, certo? Vai usar pra limpar. Feito isso, as espumas. Você vai pegar a espuma, vai pegar esse lado da espuma, que é mais liso, e você vai começar a esfregar. Aqui, ó. Às vezes, vamos supor que tá cheio de baba, né? Aí juntou baba aqui, certo? Em volta. Você vai fazer isso, vai limpar todinho isso aqui. Feito isso, você vira do outro lado e você vai fazer a mesma forma também. Feito isso, você vai fazer o quê? Enxaguar, certo? Vai enxaguar todinho na água limpa. Não vai ser nessa água mais, você vai pegar outra água. E você vai fazer o quê? Colocar no sol. Deixa no sol por mais ou menos uma hora. Aqui dentro, você vai deixar de molho por mais ou menos uma hora, certo? Por quê? Você deixando esse tempo, quando você for fazer a limpeza, vai ficar muito mais fácil você tirar essa sujeira que tiver por dentro do globo também, certo? Então, vai te dar uma... vai dar uma limpeza melhor, vai eliminar mais as bactérias, né? Fungos, tudo isso. Por quê? O microfone... Você que não sabe, o microfone, ele é uma parte que tem que ser limpada sempre porque junta muita bactéria. As pessoas vão cuspindo, vão falando no microfone, vão cuspindo. Então, vai juntando essa bactéria. E muitas das vezes, vamos lá. A pessoa tem gengivite, tem um problema sério de garganta. E você, ao colocar na sua boca, encostado, tá? Não que de longe aqui vai pegar, né? Mas, vamos lá, você coloca, encosta a sua boca, certo? Na sua boca. E o que vai acontecer? Você vai contrair essas bactérias que estão aqui no globo, certo? Por quê? Elas já estão aqui, elas estão encroadas aqui no globo. E você acaba colocando na sua boca, encostado na boca, porque tem pessoas que cantam colado na boca mesmo, né? E quase como o microfone. Mas é normal, tá? Isso aí não vai entrar em questão nisso aí, não. Mas tudo bem. Feito tudo isso, essa limpeza você deixa no sol por mais ou menos uma hora. Tudo feito isso, beleza? O que você vai fazer agora? Vai pegar este bactericida. Eu falo que é um bactericida mesmo. Olha aqui. Ele mata 90... A proteção dele é o quê? 99,9%. Ele elimina mesmo todos os germes. Bactérias e bactérias. O nome dele é Lisoformi. Lisoformi. Certo? Se você quiser comprar para fazer o uso na sua igreja, ele você faz o uso dele. Você não vai misturar na água, certo? O bom dele para ele agir é fazer o uso dele puro. O que você vai fazer? Você vai pegar um pano. Esse pano. Esse aqui eu estava fazendo o uso dele já aqui. Você vai pegar, vai molhar ele e seus microfones. E o que você vai vir fazendo? Passando em todos os seus microfones. Você molha, pode umedecer bem isso aqui. Vai passando em todos. Você já eliminou 100% das bactérias que tinha no seu microfone. Feito isso... Olha o famoso álcool em gel que todo mundo está usando. Vamos fazer o uso do álcool em gel. Você vai colocar na flanelinha também. E da mesma forma vai fazer o uso dela nos microfones. Certo? Vai passar em todos os microfones. Feito tudo isso, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai comprar um lavanda. Aquele display, certo? Antes de iniciar o culto, você faz o uso dele. Você bate esse display em todos os globos do seu microfone. Certo? Você vai pegar e vai... Pronto. Ele fica perfumado. Completamente perfumado. Da mesma forma os microfones sem fio. Igual esse aqui do que o pastor usa. Pregador usa. Cantor usa. Então você faz... Aqui eu já tirei os globos, né? Você faz o uso deles da mesma forma. Aí agora vamos lá. Como que eu faço para me higienizar os meus cabos de microfone? Simples demais. Mais simples ainda. Você vai pegar o seu cabo de microfone. Você vai pegar esse bactericida aqui. Para matar os germes e bactérias mesmo. Você vai umedecer o pano, uma panela. E você vai vir fazendo isso, ó. Olha aqui. Faz todo esse processo em todos os cabos de microfone da sua igreja. Onde as pessoas back vocal fazem o uso. Olha aí para você ver, ó. Eles vão ficar todo limpo, né? Limpinho, limpinho. Sem germes, sem bactérias. E os microfones, irmão? O que eu faço agora? A mesma forma. Você vai pegar os seus microfones e você vai passar em todos eles a flanela com esse produto. Certo? Não precisa. Aqui já vai ter... Quando você for usar ele, ele já vai estar umedecido até de álcool em gel também, né? Mas não faz necessária... Não tem necessidade, não. Esse aqui já faz o... Já age também. Então, fazendo tudo isso. Pronto. Você já está com todo o seu equipamento, né? De microfones. Todos limpos. E livre de todos os germes. Principalmente nesse período agora que nós temos que ter mais cuidado ainda. Então, faça o uso desses produtos. Faça o uso dessa forma de limpeza. E você vai ter aí os seus equipamentos aí limpos. E sem nenhuma preocupação. E mais. Em todos os cultos, certo? Todo culto que você tem em gol. Vai ter os cultos nos domingos. Acabou. Finalizou. Antes de iniciar o culto, você pega a flanela. Certo? Você pega a flanela. Passa a flanela novamente com esse produto aqui. Certo? Faz a limpeza. Certo? Faz a limpeza. Novamente. Todos os cultos você faz a limpeza. Porque fazendo isso, você vai ter mais segurança. Mais higiene. As pessoas que, quando pegar o microfone da sua igreja. Quem for cantar. Quem for pregar. Certo? Ele vai pegar. Não vai sentir aquele odor. Né? Vamos lá. Mau hálito. Porque dá um mau hálito mesmo. Fede. Fede mesmo. Quando está juntado. Junta bastante guspo. Saliva. Fede muito. Certo? Então, você quer fazer um teste? Quer saber se os microfones de onde você passa? Onde você vai nas igrejas? Né? Onde você anda? Se estão higienizados? Pega o microfone. Cheira. Se estiver fedendo. Nem encosta na boca. Tá bom? Porque tem bastante bactéria nele. Tá? Então faça esse uso aí. Tá bom? É uma dica aí bem especial pra você. Né? Uma dica rápida. Uns 12 minutinhos aí de vídeo. Mas tudo bem. Pra você entender bem melhor. Faça esse uso desses produtos. Dessa forma de higienização. E você vai ter aí os seus microfones bem higienizados. Livre de qualquer bactéria. Beleza? Um forte abraço pra você. Precisando. Tamo aqui pra te dar mais orientações aí.